Música Gnose e maçonaria Carta enviada em 16 de novembro de 2009 por um consulente de Irecê, Bahia, de religião católica, escolaridade superior em andamento, profissão, estudante de direito. Presados da Monfort, se possível respondam em meio e meio. É verdade que maçons e comunistas se infiltraram no Vaticano antes do concílio Vaticano II, a fim de que quando o concílio fosse realizado, suas ideias liberais, igualitárias e iluministas fossem propagadas através deste concílio? Tal fato é verídico ou não? É apenas mera hipótese ou realmente há escritores sérios que falam dessa infiltração sem partir para o campo da ficção ou dos delírios? Quanto à Gnose, fiquei sabendo que essa doutrina esotérica era bem comum nos tempos de formação da igreja e que após o concílio Vaticano II foi reavivada. É verdade que a Gnose encontra-se presente em diversos documentos do concílio Vaticano, principalmente na doutrina do subsiste e da hermenêutica da descontinuidade ou ruptura que o concílio adotou? Por favor, já que essas questões são delicadas, mas a verdade precisa vir a lume, diante da experiência que os membros da Monfort têm nos estudos da doutrina e do magistério da igreja, passando-me confiança de que vocês conhecem e nos transmitem, peço que respondam ao meu e-mail sobre essas questões que lhes pergunto. Vejo que cada vez mais a igreja está se reaproximando das duas colunas que jamais ela deveria ter se afastado, quais sejam a da hóstia santa e de Nossa Senhora, penhores da nossa sagrada fé. Sem mais, desde já, minhas saudações. Muito prezado, salve Maria. Sim, isso é verdade. Sempre os inimigos da igreja procuraram se infiltrar na fortaleza da igreja. É sabido que, por volta de 1953, as forças secretas mandaram um ultimato ao papa para democratizar a igreja. Exigiam a convocação de um concílio que fizesse isso. No sepultamento de João XXIII e Paulo VI, a maçonaria mandou emissários que fizeram discursos favoráveis e comprometedores sobre esses dois papas. Quanto à Gnose, na Gaudium et Spes, número 3, está escrito que Deus colocou uma semente divina na inteligência do homem. Estou citando de cor, pois estou, no momento, sem acesso a livros. A doutrina da quenosis também revela influências gnósticas. Monsenhor Bruneiro Ghirardini, teólogo renomado, em seu livro recentemente publicado e bem visto no Vaticano de Bento XVI, afirma que há claros indícios do modernismo nos textos do Conselho Vaticano II. E o modernismo é patentemente gnóstico, e pelos frutos se conhece a árvore. Incórdia Ieso Semper, Orlando Fedeli